Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Allen trazendo mais um vídeo e hoje galera quero mostrar pra vocês uma novidade bem interessante, bem legal, né? Pra quem tem o dispositivo um pouco mais básico da Samsung. Galera, é muito importante, tá? Você deixar aí o joinha pra poder fortalecer o meu trabalho. Às vezes você caiu de paraquedas, então já deixa o gostei pra poder fortalecer o meu trabalho. E olha só que legal galera, Galaxy A03s recebendo atualização no México. E aqui você pode ver combinado 3, só que não é qualquer atualização, tá certo? Primeiramente você pode ver que já está rodando aqui o Android 13, né? E aqui, você descendo aqui mais um pouquinho, você pode ver que é o OneWise 5.1. Eu fico muito feliz em ver isso aqui porque esse meu dispositivo aqui é um telefone básico também, que é o Galaxy A13. Então se o A03s está recebendo atualização, com certeza o meu Galaxy A13 vai estar recebendo tanto o 5G, tanto o 4G. O meu modelo aqui é o 4G. Então se você tem um telefone, por exemplo, que já está na versão Android 13 da Samsung, com certeza vocês vão estar recebendo a OneWise 5.1. Então você tem um A03s, olha que legal, né galera? Vocês breve e breve vai estar recebendo a OneWise 5.1 aqui no Brasil. Assim que sair aqui no Brasil, com certeza eu vou fazer um outro vídeo detalhadamente pra vocês, mostrando aí o Change Log quando chegar aqui no Brasil. Assim vai ficar bem mais interessante, bem mais legal aí. E também é claro, vocês vão ficar bem feliz quando chegar aqui no Brasil. Tá aqui, ó, OneWise 5.1 update. OneWise 5.1 leva seu telefone para o próximo nível com novos recursos do Gallery, bem como melhorias de produtividade e personalização, como você pode estar observando. Beleza? Bom galera, basicamente é esse esse foi o vídeo, só pra alertar pra vocês que o A03s vai estar recebendo aí o upgrade OneWise 5.1, já está recebendo inclusive lá fora. Logo, logo vocês aqui do Brasil vai estar recebendo a atualização perfeitamente. Beleza? Galera, vou ficando por aqui e nós se encontra no próximo vídeo. Valeu! Tchau!